Olá, tudo bom? Bom, nesse vídeo, eu vim falar sobre esse arquinho aqui, cara. Quanto de DPS ele pode incrementar na sua equipe, né? O quão forte é esse arco? Muitas pessoas não entendem. Mas vou demonstrar aqui pra vocês. Esse é um arco incrível, incrível. Eu tô usando aqui no HNU, mas não precisa ser no HNU. Na verdade, a maioria das utilizações não vão ser no HNU, já que a maioria das pessoas usa o HNU de DPS. Tipo, você pode usar a Nadion, a Nadion consegue estacar bem, né? O Venti estaca maravilhosamente bem, a Fisch é maravilhosamente bem, a Ember, sua NUT da Ember já estaca maravilhosamente bem. Então você pode usar em outros arqueiros, tá bom? Você pode usar tranquilinho. É um arquinho muito forte, mesmo que às vezes você não queira essa recarga, tipo a Fisch, vale a pena você usar pra caralho. É muito, muito, muito bom esse arco. O que ele faz basicamente, deixa eu tirar minha câmera aqui, é aumentar em 100% e 20% de ataque todos os membros da sua equipe. Sim, ele não vai incrementar o DPS de um personagem, né? Ele vai incrementar de geral, né? Dependendo ali de quem tá fazendo a reação, dos ataques de geral, né? Você dá snapshot também e tal. Lembrando que, tipo, a Ganyu aqui, ela não vai dar snapshot nela mesmo, né? Então, tipo, se eu tá com a Ganyu pra pegar esse arco, eu não vou pegar esses 20% de ataque aqui, por exemplo. Mas é um exemplo aqui que eu vou dar, tá? Um exemplozinho, eu tô usando a Ganyu de exemplozinho mesmo. E isso é muita coisa, tá? 100% e 20% de ataque. 20% de ataque é basicamente o antigo ritual real. 100% é basicamente, sei lá, o instrutor, sabe? Um pouquinho mais fraco. Mas assim, pela quantidade de tempo, no caso é um pouquinho mais forte, né? É muito bom, é muito bom esse arco. Vou demonstrar pra vocês o quanto de DPS pode incrementar. Eu tirei aqui o antigo ritual real da Ganyu pra não mudar ali o nosso DPS, né? Ali no nosso testinho. Eu vou usar o Bennett aqui, tá? Para o nosso teste. E meu Bennett já tem 112 de proficiência. E se o seu personagem não tem proficiência, esse 100 de proficiência do arco faz mais diferença ainda. Você vai sentir mais aumento ainda de DPS, velho. Vamos lá dar uma demonstradazinha no arco. Vou usar esse time aqui, tá? Eu pego quase 100% de taxa com o Bennett. Então pra mim fica mais tranquilo, mais didático, sem eu ter que repetir o... Sem eu ter que repetir até critar as paradas. Eu tenho quase 100% de taxa. E eu posso demonstrar outras coisinhas também, né? Vamos deixar o time já montadinho de padrão. E... Bora pro teste. No primeiro teste, eu vou só deixar o bicho com gelo. E vou dar o ult pra gente ver nosso dano. Vem aqui. Deixa o bicho geladinho. E dou o ult. 87 mil. Vamos ver com o arquinho estacado agora. O ult do HN1. Arquinho vai estacar. Já estacou. E puff. 113 mil. Foi de 87 pra 113 mil. Já fez uma diferença braba, né? Já fez uma diferença braba. Mas você vai conseguir meltar sempre, cara? Vamos ver. Vamos ver. Meltei. Meltei. O bicho ganharam camisinha. Mas, ó. Eu sempre vou conseguir meltar sempre que eu quiser com esse time, tá? Se eu estiver aplicando Pyro, por exemplo, no meu ataque básico. Tipo, a Ganyu faz. A C6 do Bennett faz. Talvez eu não consiga sempre meltar. Mas eu consigo dar o vaporizar. Como é que isso acontece, Odin? Tá. Vou demonstrar aqui pra vocês. Ó. Deixa aí o bichinho. Olha a cabeça do bicho. Mesmo depois eu ter o Tado de Bennett, que é uma parada que aplica muito Pyro no bicho. Eu congelei o Tado de Bennett, eu congelei o Tado de Bennett, eu fiz o Melt e sobrou Hydro na cabeça do bicho. Sobrou Hydro na cabeça do bicho. Nem sempre isso vai acontecer, né? Às vezes a sua aplicação de Hydro é bem fraquinha, né? Às vezes você, sei lá, deu um hit básico ali da Mona. Não vai sobrar Hydro porque vai acabar o tempo. Mas também não vai sobrar Pyro na cabeça do bicho. Se o bicho tá congelado, não vai sobrar Pyro ainda na cabeça do bicho. Ele vai, tipo, ou tá limpo ou sobrar Hydro. Entendeu? Aí você consegue, tipo, renovar ali a aplicação de Hydro com o Chiquinho mais tranquilamente. Então você sempre vai dar o Vapo ou Melt numa composição. Mesmo se fosse uma Rutalzinha aqui em cima, tá bom? Mesmo se for uma Rutalzinha aqui, você sempre vai dar Melt ou Vapo. E isso é tranquilinho. Isso é tranquilinho. Agora eu coloquei a Diona pra demonstrar os 200 de proficiência nela. Pra ver quanto que a gente vai aumentar o nosso ult, né? Vou voltar de Ganyu. Deixar a estacar. Vou colocar uma da Iona. E o Tado. 143 mil. De 103 para 143 mil. A proficiência faz bastante diferença pra aumentar o seu dano, o seu DPS. Vim demonstrar aqui numa Zanora uma luta pra ver se vai vaporizar ou Meltar tudo, que nem eu falei. Vou colocar na meia-noite pra... é onde ele tanca mais aqui, né? Bora lá. Vamos estacar o arquinho. Pegar o Chiquinho. E... bora. O Bennett AC6. Tá. Notei e eu vaporizei tudo. 58 mil, 42 mil aparecendo. Tranquilinho. Foi só pra demonstrar pra vocês isso aqui. Rapidinho. É... o que eu tô ensinando pra vocês aqui é uma ideia, tá? Não é uma parada tipo... Use time desse jeito, não. Né? Às vezes você pode usar o arquinho aqui na Diona. Às vezes você pode pôr uma Rosária aqui, né? Ganhar mais taxa ainda. Em vez de ter essa área abrangente da ult da... Ganyu, você vai ter uma área maneira. Você vai ter taxa. Às vezes você consegue, sei lá, um Favones ali pra gerar mais energia ali na sua... Sua Rosária. Ou você faz ela mais um pouquinho de dano. Dá uns danos multi-legal maneiros. Você ainda continua com o Noes Cryo. A ressonância de 15% ali de taxa pro seu bonequinho. Você pega o arquinho ali na Diona. Você consegue estacar. Tá? É... é ideias aqui também, né? Vou dar outras ideias aí ao longo dos vídeos. De tipo... Outros times você pode usar. É outros times você pode encaixar. É... é um arco muito bom. Eu recomendo as suas lá em... Na maioria dos arqueiros aí. E vou finalizando o vídeo por aqui. Tamo junto, bobos. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti